Quem é que não gosta de ser feliz? Quem é que não gosta de ser amado? Aquele que ama Jesus O certo será lembrado Quem não gostaria de ir para o céu? Quem é que não quer um dia ver Deus? Tudo isto será dado A quem segue o Filho seu Senhor, Senhor, Senhor Tenha compaixão Sei que sou um pecador Mas te amo de coração Senhor, Senhor, Senhor Tenha compaixão Sei que sou um pecador Mas te amo de coração Quem é que não gosta de ser feliz? Quem é que não gosta de ser amado? Aquele que ama Jesus Por certo será lembrado Quem não gostaria de ir para o céu? Quem é que não quer um dia ver Deus? Tudo isto será dado A quem segue o Filho seu Senhor, Senhor, Senhor Tenha compaixão Sei que sou um pecador Mas te amo de coração Senhor, Senhor, Senhor Tenha compaixão Sei que sou um pecador Mas te amo de coração Senhor, Senhor Senhor, se meus olhos tiverem cobertos Faça enxergar Vossa luz Se meus pés caminham errado Quero andar com Jesus Senhor Se minha alma estiver manchada Venha, venha purificar Venha purificar Mostre ao meu coração Na hora de oração Como se deve amar Senhor Se minhas mãos Se minhas mãos são inseguras Ensina-me como se faz Se devo trazer fechada Vou usar como espadas Na pregação pela paz Senhor 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 Se meus olhos tiverem cobertos Faça enxergar Vossa luz Se meus pés caminham errado Quero andar com Jesus Quero andar com Jesus Senhor 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 Se minha alma estiver manchada Venha purificar Mostre ao meu coração Mostre ao meu coração Na hora de oração Como se deve amar Senhor Se minhas mãos são inseguras Ensina-me como se faz Se devo trazer fechadas Vou usar como espada Na pregação pela paz É meu amigo e é meu parceiro Nas horas difíceis é meu conselheiro É meu anjo da guarda Na terra É meu abrigo É meu escolheiro Sempre me defende Me tira do medo É meu anjo da guarda Na terra Todos conseguem se chamar de paz Mas não é todos que seu papel faz Então me guarda pra sempre Contigo Meu pai Ele me ensina Dando os bons exemplos Sempre me mostrando o caminho perfeito É meu anjo da guarda É meu anjo da guarda Na terra É o cabeça da nossa família Nos alegra sempre com sua alegria Nosso anjo da guarda Na terra Todos conseguem se chamar de paz Mas não é todos que seu papel faz Te agradecemos por tudo Querido Meu pai Me guarda sempre Me leva Contigo Meu pai Todos conseguem se chamar de paz Todos conseguem se chamar de paz Mas não é todos que seu papel faz Então me guarda pra sempre Contigo Contigo Meu pai Me guarda sempre Me leva Contigo Contigo Meu pai Tu me perguntas onde Deus está Olha a teu lado que Ele está presente Vejo o sorriso de uma criancinha E o murmúrio das águas correntes A lua branca lá no firmamento E o sol que brilha com seu esplendor É o Demônio de um poder supremo Que entre nós está o Criador Tu me perguntas onde Deus está Será que nada para te valeu Vento que sopra para todo lado Levando chuva onde não choveu E o mar com as ondas pela areia branca Lá vão as praias sem nunca parar Isto é presença de alguém que rege Isto é Deus para quem sabe amar Tu me perguntas onde Deus está E eu te respondo em poucos segundos Se o homem fez o avião subir Quem foi que fez este nosso mundo Os idiomas de todas as línguas Cada um em sua nação É o mistério da providência Que vem de Deus, o Pai da criação Tu me perguntas onde Deus está Acho que agora Acho que agora irás compreender Veja teu corpo que perfeição E dentro dele um coração bater Isto é vida, um grande milagre Só não é nada para os ateus Assim termino Assim termino as tuas perguntas Com toda honra e glória de Deus Assim termino as tuas perguntas Com toda honra e glória de Deus Não há nada mais belo no mundo Que a própria Virgem Maria É uma joia de Deus É uma joia de Deus consagrada É a grande estrela guia Uma flor de mulher perfeita A rainha da paz que se diz Pois quem ama é o seu próprio fruto Tem a vida eterna e feliz Pois quem ama é o seu próprio fruto Tem a vida eterna e feliz Querida Mãezinha Mãe do por amor Ensina teu povo Crer mais no Senhor Querida Mãezinha Mãe do por amor Ensina teu povo Crer mais no Senhor Quando alguém tem esse privilégio De falar com a Mãe de Jesus Deixa de andar nas trevas Faça a viver na luz Nos seus olhos jamais se esquece A grandeza de uma mulher Sua voz, seu sorriso transmite Muita paz, muito amor, muita fé Sua voz, seu sorriso transmite Muita paz, muito amor, muita fé Querida Mãezinha Mãe do por amor Ensina teu povo Crer mais no Senhor Querida Mãezinha Querida Mãezinha Mãe do por amor Mãe do por amor Ensina teu povo Crer mais no Senhor Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz, sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou O amor maior O amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O som nascer em cada coração Que compreendeu E além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer Morrer não é o fim Tudo que aqui Ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui Ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Pra seguir Pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra não A CIDADE NO BRASIL